Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em Te adorar Buscar Tua presença, mover meu coração em direção ao Teu Atender ao Teu convite e me humilhar e entregar a Ti Meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim Princípio e fim Tua face eu quero ver, mas quero Te conhecer, Te tocar Quanto mais eu Te buscar, mais eu terei do Teu Espírito em mim E quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei Tua glória, Tu vai me seguir Quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei Mais da Tua vida em mim E quanto mais eu Te buscar, Tua glória eu hei de ver, faz a Tua vontade em mim Tua face, Tua face eu quero ver, mais quero Te conhecer, Te tocar E quanto mais eu Te buscar, mais eu terei do Teu Espírito em mim E quanto mais eu Te buscar, transformado eu serei Tua glória, Tu vai me seguir Quanto mais eu te conhecer, quanto mais eu te conhecer, quanto mais eu te buscar, Tua glória eu hei de ver, faz a Tua vontade em mim Senhor Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em Te adorar Ora Deus, estamos começando aqui pela rede super de televisão, mais um encontro no nosso programa Cristo Vivo E é um prazer tão grande poder estar com você aqui para juntos compartilharmos um pouco mais da palavra do Senhor Quando você olha para o livro de Deuteronômio no capítulo 6, ali a partir do versículo de número 4 Você encontra uma declaração muito importante de Moisés a respeito do povo de Israel Moisés diz, ouve ó Israel, o Senhor o teu Deus é o único Senhor Amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças E Moisés então vai desafiar os israelitas a ensinarem essas palavras aos seus filhos, andando pelo caminho, assentado, levantado Atar essas palavras nas portas das suas casas, nos umbrais das portas, andando pelo caminho, na sua testa E a intenção de Moisés com isso nada mais era do que ajudar Israel a ter uma fé confessante A gente percebe ali desde o Antigo Testamento e passando pelo Novo Testamento Que o tempo todo a fé do povo de Deus sempre foi uma fé confessante Olhe para o Novo Testamento e agora nós vamos ver o apóstolo Paulo desenvolvendo essa mesma habilidade Esse mesmo tipo de fé, uma fé confessante Quando você olha para Gálatas no capítulo de número 1 Ali nos primeiros versículos você vai ver Paulo desafiando a igreja a crer no Senhor Jesus Cristo A crer naquele que se entregou na cruz para nos resgatar dessa presente era perversa Segundo a vontade do nosso Deus e Pai Então nós vamos perceber que a igreja do Novo Testamento também era uma igreja confessante Em muitos momentos essa confissão girava em torno do Filho Em outros momentos essa confissão girava em torno da trindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo Mas a verdade é que desde o Antigo Testamento e até no Novo Testamento Nós vemos uma igreja que é chamada a confessar a sua fé Aliás o próprio Senhor Jesus nos disse que nós precisamos confessar com a nossa boca A nossa confissão é muito importante porque ela determina Na verdade ela não determina, mas ela nos mostra um pouco do nosso destino eterno Jesus disse que aquele que o confessar diante dos homens Ele também vai ser confessado diante do Pai Celestial Mas aquele que negar Jesus diante dos homens também vai ser negado pelo Pai Celestial O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, verso 9 e 10 Que esta é a palavra da fé que proclamamos, a palavra da fé que pregamos Se com a nossa boca nós confessamos e com o nosso coração nós cremos para a justiça Então nós seremos salvos, porque com a boca se confessa a respeito da nossa fé E com o coração se crê para a salvação Não é que a nossa confissão possa nos salvar Mas a confissão diz muito da maneira como nós estamos dirigindo a nossa vida Salomão vai dizer em Provérbios que vida e morte estão no poder da nossa palavra No poder da nossa língua Então a Bíblia nos desafia a sermos um povo que confessa Um povo que fala a respeito da sua fé E percebendo essa importância da confissão na história da igreja Os nossos pais, assim os chamamos, os pais da igreja então Elaboraram o que nós conhecemos hoje como o credo apostólico E o que é o credo apostólico? Olha, primeiro eu quero que você abra a mão de todo preconceito Talvez você está aí me assistindo falando assim Pastor, como assim o senhor vai falar de coisa de católico apostólico romano para a gente? Não, o credo é uma tradição da igreja Não tem a ver com o catolicismo romano Mas tem a ver com a história da igreja como um todo E por que que os nossos pais, os pais da igreja Elaboraram essa confissão de fé? Muito simples Porque os pais da igreja, observando o ensino dos apóstolos Observando a história da escritura Perceberam que existem elementos que são importantíssimos São muito importantes para a determinação da nossa fé Existem elementos que um cristão precisa ter Se realmente ele diz ser cristão Se nós somos uma comunidade de fé Nós precisamos saber o que cremos E precisamos saber confessar aquilo que nós cremos E foi por causa dessa preocupação então Que os apóstolos, os pais apostólicos Então criaram o que nós conhecemos hoje como o credo apostólico A primeira vez que a gente veio sendo usado na história da igreja É por um pai da igreja chamado Ambrósio Ambrósio era bispo em Roma E ele então é o primeiro homem na história da igreja A expor esses principais temas da fé cristã Nessa forma de crédulo, de símbolo de fé E é tão interessante essa questão do símbolo de fé Porque ela remonta para uma tradição dentro da história do exército romano Os romanos quando saíam em guerras, em vários generais Precisavam se comunicar em locais distantes E como saber que a mensagem entre eles Era uma mensagem saudável ou uma mensagem verdadeira Enviada de um comandante para outro comandante Eles quebravam um vaso E as partes desse vaso então eram distribuídas entre os comandantes E aí quando alguém queria enviar uma mensagem Então levava junto o caco, o pedaço do vaso Para que eles fossem unidos Se aquelas partes realmente se encaixassem perfeitamente Então aquela pessoa realmente estava trazendo uma mensagem verdadeira Se trouxesse um carro que não se encaixasse Então aquela mensagem era desprezada Perceba, como é que a gente sabe quem são os nossos irmãos? Primeiro, é claro, o nosso Pai Celestial A Bíblia diz em Romanos 8 Que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito De que nós somos filhos de Deus Mas existem valores dentro do cristianismo Que são básicos e essenciais para todo cristão E olha só, ainda que você não saiba De repente desenvolver todo o raciocínio Que essa confissão demanda Ainda assim é necessário que você creia Nesses elementos centrais e nesses elementos básicos Para de fato ser um verdadeiro cristão Então basicamente o credo diz Eu creio em Deus o Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Eu creio em Jesus Cristo, seu único filho O nosso Senhor Creio que ele foi concebido pela obra do Espírito Santo Que ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto, sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus Está à direita de Deus o Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo A Santa Igreja Católica A comunhão dos santos A remissão dos pecados A ressurreição do corpo A vida eterna, amém Nessas palavras nós encontramos, gente O tema central da nossa fé Todo cristão, para se dizer cristão Precisa crer nessas três pessoas No Pai, no Filho e no Espírito Santo Nosso tempo está acabando aqui de reflexão Mas nos nossos próximos encontros Se Deus quiser Nós estaremos aqui esmiuçando cada parte do credo apostólico Para que você, em nome de Jesus Possa saber qual é a razão da tua esperança Qual é a razão da tua fé Tá bom? Se você está reparando aqui o nosso formato hoje Um pouquinho reduzido É em função do nosso novo trabalho Daqui a um pouquinho vai estar aí nas suas mãos O projeto Fé Encanto É um projeto acústico Eu espero que ele edifique muito a sua vida Edifique muito o seu coração E enquanto isso, você já vai tendo um pouquinho do gosto Do que vai ser o Fé Encanto aqui com a nossa formação de hoje Tá bom? Que Deus te abençoe ricamente Se Deus quiser, até o nosso próximo encontro aqui No programa Cristo Vivo Vamos terminar com música Vamos terminar celebrando o nome do Senhor Vamos lá Muita coisa minha Muita coisa minha volta vai ter que mudar São milhares de pessoas que virão pra te encontrar Jesus O lugar onde eu passar a dor vai ter que se entregar Se a tristeza olhar pra mim Ela vai ter que se alegrar Muita coisa minha volta vai ter que mudar São milhares de pessoas que virão pra te encontrar Jesus Lugar O lugar onde eu passar a dor vai ter que se entregar Se a tristeza olhar pra mim Ela vai ter que se alegrar Eu tenho a vida de Deus Que Deus amou Eu tenho a vida de Deus E Ele deu o Seu único Filho para que ninguém pereça A todos quanto a Ele receberão O Deus lhes o poder de serem feitos Filhos em Deus Eu tenho a vida de Deus Eu tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus em mim Sim, tenho a vida de Deus Tenho a vida de Deus em mim Eu tenho a vida de Deus Glória a Deus, Deus te abençoe em nome de Jesus Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho